O senhor tem noção que o senhor influenciou uma geração? E como é que isso reflete no senhor? Porque, eu pontuo novamente, antes do pastor Marco, depois do pastor Marco. O senhor deu abertura hoje para os itinerantes que nós temos hoje, que são muitos. Os pregadores que vieram depois do senhor, todos eles se inspiraram. É uma geração que usou suspensório, é a geração que fez a sua oração. Eu fiz a sua oração antes de começar a pregar. Hoje, antes de começar a pregar, eu quero fazer o senhor. Eu fui o primeiro a pregar com fundo musical. É, fundo musical. Os meus jargões são copiados, boca de aço, língua de verro, queixo de concreto. Se eu não falo isso no culto, fica faltando um negócio. Hoje eu vejo, quer saber, é interessante, eu não consigo entender assim que eu inspirei uma geração. Eu ouço vocês falarem, eu falo isso humildemente, humildemente mesmo, eu não consigo me ver assim. Eu me inspirei em uma outra geração que esses homens tinham que dar. Eu não tive nada pra dar, menino da roça. Não tinha nada. Dizem que esse ano, inclusive, vai ter umas vendas bastante acentuadas de... Vai ter esse ano uma venda bastante acentuada de ternos brancos, né? Que pregou lá no Gidão. Eu preguei com aquele terno branco, eu expliquei no início, eu falei, mas eu tô pagando um mico, eu tô morrendo de vergonha. Mas eu ganhei com tanto carinho do pessoal lá da África, né? E eles ficaram sabendo, não, o senhor precisa, o senhor é um príncipe. E aí tem um amigo meu, inclusive o Jô Calçados. Jô, um abraço. O Jô é da Bahia. O Jô, ele tem lojas de calçado e ele faz sapatos personalizados. Ele falou, pastor, eu quero lhe dar o sapato. Ele fez aquele sapato branco. No sapato ele colocou meu nome, né? Com laser, me deu o cinto. Então, eu tenho um pessoal que gosta, é carinho, né? Mas já parece que no dia seguinte o Júnior Trovão pregou com terno. Igual. Daquele dia, só que de outra coisa. Ele deve ter ficado bravo, porque ele é dessa geração, vou lançar a moda, aí vem o velhinho e lança antes. Yes! Pastor, como é que reflete no seu isso, saber que o senhor é uma geração de brancadores? Bom, vou te dar um exemplo. Por exemplo, só uma coisa, aqui no podcast, Tiago de Assis veio aqui, Maurinho Ferreira, Moisés Leopoldino, vai falar de referência e sempre o senhor é citado. Eu dou glórias a Deus, eu fico feliz, parabéns a essa moçada. Essa safra tem muito mais do que eu pra dar. Tiveram o que eu não tive, né? No meio da roça. Sem pai crente, sem mãe crente, sem nada. Tinha de estudar de noite, fazer teologia, não tinha internet, não tinha nada. Era quatro dias dentro de um ônibus pra pregar numa igrejinha desse tamanho, lá no estado esquecido do Brasil. Essa geração já começou voando, literalmente, né? Aviões, hotéis, eles têm muito mais. Vocês têm muito mais responsabilidade do que eu, porque eu rachei o solo do Brasil a pé. Vocês têm internet, vocês têm que alcançar muito mais gente do que eu. Não importa mais acesso à informação, né? Sim, eu, veja só, nós temos um apanhado agora há 25 anos pregando Gideões, né? Tem um pessoal que levantou a minha vida. São 30 milhões de DVDs, VHS, fita cassete, CDs e livros. Quase 30 milhões de peças esparramadas. Fora os piratas, pastor. Fora os piratas. Não, nesse eu acho que os piratas também é desse número. Porque eu mesmo lá na Bahia só tinha condição de ter piratas. 30 milhões, é muita coisa ali. Eu tive minhas mensagens traduzidas pro inglês, pro espanhol, então eu atravessei fronteiras. Eu tive uma experiência no ano passado, que ela me marcou muito. Eu fui pregar em Angola, eu fui pra pregar em duas... já estamos acabando, viu ali? Estou acabando, viu ali? Já está agoniado ali. Eu fui pregar em Angola e eu fui pregar em duas cruzadas, uma no norte e uma no centro do país. Uma em Benguela e uma em Luanda, né? Aí cheguei lá em Benguela, um estádio, umas 30 mil pessoas e um público muito simples, eles são muito simples, muita gente, mas um som bom. Aí quando eu cheguei, estava dirigindo o culto, um apóstolo, um bispo, um menino novo. Aí quando eu cheguei, ele parou de falar, ele olhou e falou, irmãos, ele chegou. O ginásio inteiro ficou em pé. E eu só estou olhando. Ele falou assim, pastor Marco, o senhor não sabe, mas sem pisar aqui no nosso país, o senhor abriu igrejas. O senhor consagrou apóstolos, o senhor consagrou bispos. Calma aí, desculpa. Maravilha. Ei, meu Deus, vou conseguir falar mais, né? Aí, eu estou vendo ele falar, né? Mas para mim é só um falastrão. Aí ele falou assim, o senhor quer ver? Quantos que estão aqui aceitaram Jesus como salvador ouvindo um CD, um fita cassete do pastor Marco? O estádio inteiro ficou em pé. Trinta mil pessoas do outro lado do mundo. Só Deus faz isso, né? Pastor Marco, o senhor está falando aí, tem um rapaz comentando aqui, ó. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando o pastor Marco Feliciano pregou na Iades Vila Germano, no Congresso do Círculo de Oração. Pastor Marco, inúmeras vezes, eu só tinha um DVD lá em casa, eu colocava, e no final o povo para ir na frente lá na igreja, eu ia para a frente da TV. Histórias assim, eu escuto quase todos os dias, algumas são marcantes demais. Eu fui pregar no Maranhão uma vez, numa cidadezinha chamada São Pedro dos Crentes. Só tem crente na cidade. E o irmão me contou, o senhor sabe como o senhor ficou conhecido aqui? Eu falei, não. Um irmão aqui com uma bicicleta e uma caixa de som anunciou que o senhor ia pregar na praça pública, botou a sua mensagem, a cidade inteira foi para a praça para ver o senhor pregar, chegou lá, ele colocou uma televisão que ele arrumou e botou uma fita do senhor, colocou bem alto. A cidade inteira te escutou pregar, pastor. As pessoas começaram a cair no chão, Jesus batizando para o Espírito Santo. Então, é assim... Ei, Jesus. São histórias assim que eu escuto e às vezes eu quase nem acredito.